Olá, amigos do meu canal no YouTube! Neste vídeo apresentarei uma resolução para a segunda questão da prova objetiva de matemática do IME 2016. É uma questão sobre relações de Jirá. Então, começaremos esse vídeo fazendo algumas recordações sobre esse assunto. Vamos em frente! As relações de Jirá relacionam as raízes de uma equação polinomial com seus coeficientes. Por exemplo, aqui temos uma equação polinomial de grau 3 e suas três raízes. Como essas raízes se relacionam com os coeficientes da equação? Vejamos! A soma das raízes é igual ao oposto do coeficiente do termo em x² dividido pelo coeficiente do termo em x³. A soma dos produtos das raízes tomadas de duas em duas é igual ao coeficiente do termo em x dividido pelo coeficiente do termo em x³. Finalmente, o produto das três raízes é igual ao oposto do termo independente de x dividido pelo coeficiente do termo em x³. Então, ficamos aqui com menos d sobre a. Essas relações relacionam as raízes da equação com seus coeficientes. Nós temos aqui, no caso, uma equação polinomial de grau 3, mas esse padrão pode ser estendido para equações com grau maior. E também com grau 2. No caso de termos grau 2, temos apenas duas relações, da soma das raízes e do produto das raízes, que não é por acaso coincide com esses valores aqui. Amigos, vamos passar agora para a segunda questão da prova objetiva de matemática do IM 2016. Segunda questão. O polinômio x³ mais ax² mais bx mais c tem raízes reais alfa, menos alfa e 1 sobre alfa. Portanto, o valor da soma b mais c² mais ac mais b sobre c² é... Aí você tem os itens. Muito bem. Vamos em frente. Amigos, sempre que uma questão envolve um polinômio ou equação polinomial, suas raízes e seus coeficientes, é bom que a gente lembre das relações de ra. A primeira delas estabelece que a soma das raízes é igual ao oposto do coeficiente do termo em x² dividido pelo coeficiente do termo em x³. Quando você não consegue ver aqui, é porque, na verdade, esse coeficiente é 1. Então, ficamos com menos a sobre 1. Como aqui nós temos a soma das raízes e acontece que uma delas é o oposto da outra, a gente vai poder cancelar aqui. E ficamos com menos a sobre 1 igual a 1 sobre alfa. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, ficamos com menos a igual a 1 sobre alfa. Consequentemente, multiplicando por menos um dos dois lados, a igual a menos 1 sobre alfa. A segunda das relações de ra estabelece que a soma das raízes tomadas de duas em duas é igual ao coeficiente do termo em x dividido pelo coeficiente do termo em x³. Então, ficamos com b sobre 1. É o que você observa bem aqui. E aqui nós temos a soma das raízes tomadas de duas em duas. Então, alfa com menos alfa, alfa com 1 sobre alfa, e menos alfa com 1 sobre alfa. Aqui você pode cancelar. Então, essa parcela é igual a 1. Aqui você pode cancelar. Então, como a gente tem um menos aqui, essa parcela é igual a menos 1. E daí, elas vão se cancelar. E você vai ter b sobre 1, que é b mesmo, igual a alfa vezes menos alfa. Em outras palavras, b vai ser igual a menos alfa ao quadrado, por causa desse sinal negativo aqui. Finalmente, a terceira relação de J.A. para um polinômio com grau 3, você vai ter o quê? O produto das três raízes é igual ao oposto do termo independente de x dividido pelo coeficiente do termo em x³. Então, temos menos c sobre 1. É o que você observa aqui. Quando a gente faz essa multiplicação, a gente pode cancelar alfa aqui no numerador com alfa no denominador. Ficamos com menos alfa vezes 1. Todo o número vezes 1 é ele mesmo. Então, ficamos com menos c, pois menos c dividido por 1 é menos c mesmo. Então, menos c igual a menos alfa. Conclusão, c igual a alfa. Então, nós fomos capazes, através do uso das relações de J.A., de colocar A, B e C, todos em função de alfa. Isso vai fazer com que essa soma seja mais simples de ser calculada. Na próxima etapa, substituiremos A, B e C por essas expressões que nós encontramos. Vamos em frente. Então, amigos, ao utilizar as relações de J.A., percebemos que A, B e C poderiam ser colocados em função de alfa. Então, agora, é só substituir A, B e C pelas expressões correspondentes e simplificar a soma. Por exemplo, no lugar de B, eu já coloquei menos alfa ao quadrado. Observe aqui. Já que aqui temos C ao quadrado, e como C vale alfa, então, aqui temos alfa ao quadrado. Aqui temos A vezes C. Só que A, a gente viu, pode ser escrito como menos 1 sobre alfa. E C, a gente sabe, vale alfa. Finalmente, aqui temos uma fração. No numerador, temos B. Só que B é o mesmo que menos alfa ao quadrado. Está aqui. E C ao quadrado, já que C é igual a alfa, ficamos com alfa ao quadrado. Agora, está todo mundo em função de alfa. Fica mais simples para que a gente calcule. Por exemplo, aqui temos menos alfa ao quadrado e mais alfa ao quadrado. Pode cancelar. Aqui nós temos alfa no denominador e alfa no numerador. Também pode cancelar. Daqui vem apenas quem? Menos 1. Aqui, simplificando alfa ao quadrado com alfa ao quadrado, fica apenas menos 1 também. Menos 1. Menos 1 é igual a menos 2. É por isso que o item correto é o item A. Meus amigos, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se foi, não esqueça de clicar em gostei, deixar um comentário para incentivar a produção de novos vídeos e para mostrar que você entendeu. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!